É num canto tranquilo da Rússia onde repousa um monumento à época áurea dos automóveis soviéticos. São 300 viaturas, umas mais enferrujadas do que outras, mas é a coleção de Mikhail Krasinets, um antigo mecânico que ganhou a paixão quando o pai o levou a um desfile de carros de corrida quando tinha 3 anos. Em primeiro lugar, comprei isto tudo. Vendi o meu apartamento em Moscovo quando percebi que tinha 30 carros debaixo das janelas. Trouxe 15. Agora Mikhail vive na região de Tula no Sul e tem automóveis de todos os fabricantes soviéticos, muitos já extintos. Conseguimos tudo o que foi até ao final do período soviético, ou seja, 1991 inclusive. Depois percebemos que continuaram a produzir modelos como Volga, Moskvitsch, Zhiguli e adiante. Então pensei, ok, que seja até ao final do século XX. Uma das estrelas da coleção é o Tchaika, um famoso carro executivo soviético. Nem é preciso dizer que é o carro-chefe, muito bonito e muito interessante. E o mais importante era o mais avançado em termos de equipamento. Tinha um enorme motor V8, caixa de velocidades automática, vidros elétricos e mais. Já em 1958, quando a maioria das pessoas dirigia carros que mais pareciam bicicletas com motor, as pessoas importantes conduziam esses Tchaikas. Apesar de muitas poderem estar inoperacionais, estas velhinhas máquinas de 4 rodas continuam a levar muitos numa viagem ao passado. Tchaikas. 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 Tchaikas.